Vamos lá voltando, saindo aqui da temporária 1 E aí Francisco, o que que tá achando aí? Tudo mata, né? Não dá nem pra falar nada, né? Virou tudo mata Passando aqui pela frente do IML novamente O IML tá precisando de uma reforma Parar bem aqui pra gente subir ali em umas construções Que a gente viu abandonada Cara, virou mata Tudo mata Mata, mata, mata Ali o IML, olha Se alguém souber o que que era isso aqui Se alguém souber, fala aí, por favor, escreva Eu não reconheço essa parte aqui, tá? Tem essa pequena escadaria Novamente aqui um pé de amêndoa Castanhola, né? O pessoal chamava isso de castanhola Tem uma placa ali, mas não tem nada escrito na placa Vamos subir aqui essa escadaria Olha o tanto de coquinho Tanto de amêndoa Dentro tem uma castanha, né? Tem um coquinho dentro Olha só Tudo abandonado Não tenho a menor ideia do que que seja isso Olha só Olha isso Meio da de cobra aqui Banheiro Tudo abandonado, cara Olha só 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 Aqui. Caralho. Tratma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.